A gente parou na semana passada, mais ou menos nesse slide, falando sobre o tempo crítico, né, que é o tempo que é da coleta até a amostra ser entregue no laboratório. Aí tem o tipo de amostra nessa coluna. Essa coluna mostra aqui as amostras. Ó, a Rainer desapareceu. Boa tarde, Rainer. Tanto tempo, cara. Deixa eu marcar ela com sua presença. Saltaram? Saltaram, foi? Foi? Tava preso, só pode. Então, pessoal, aqui nessa coluna mostra aqui os tipos de amostras, os mais comuns, que pode ser na microbiologia. Temos líquido, líquido pleural, que é um líquido que é da parte aqui, ó, região aqui da pleura. Pleura é o quê? É uma parte, né, que tem aqui, por exemplo, o pulmão. Vamos dizer o que é que seja o pulmão. Então, entre o pulmão e as costelas tem uma capa que envolve o pulmão. Por quê? Para ele não ficar friccionando nas costelas. Aí tem uma camada que remove, e dentro dessa camada tem um líquidozinho, que é o líquido pleural, para dar esse deslizamento aqui, ó. Aí pode ser também nesse local que pode ser colhido esse líquido. Boa tarde, William. Vou dar a sua presença aqui. Pronto. E a questão aqui nessa outra parte mostra o frasco e os meios de transporte. O meios de transporte será o próximo assunto da disciplina. A gente vai falar um pouco sobre os meios de transporte, o material que é colocado dentro dele, no caso a amostra, e os tipos de amostra. Porque, por exemplo, tem os meios de transporte, que é para amostras entéricas, ou seja, amostras fecais. Tem outros que é para amostras em gerais. A gente vai entender essa questão. Também a gente vai ver o tempo crítico, que a gente falou aqui, da entrega da amostra. A gente vai ver aqui, pessoal, nessa coluna, que algumas amostras têm o tempo crítico, e o frasco ao qual ela é entregue ao laboratório. Essa questão mesmo aqui de saber o material, saber, por exemplo, o tipo de frasco a ser entregue, isso vocês vão com o passar do tempo, se vocês se aprofundarem na disciplina, ou em cursos superiores na área da saúde, ou em concursos, isso é mais cobrado que vocês nesse conhecimento. Mas é importante que vocês entendam de forma geral qual é a amostra e, por exemplo, o meio de transporte que deve ser, então, utilizado. Ou também o tempo crítico, que muitas vezes é encobrado em prova de concursos na área de vocês. Por exemplo, paciente, foi coletada a amostra de um paciente, por exemplo, para a hemocultura, e essa amostra chegou ao laboratório, por exemplo, é refrigerada. Qual o próximo passo a ser descrito? Aí tem as alternativas, aí você marca. Aí você pode observar que a amostra de hemocultura não pode ser refrigerada. Ela não tem... Não pode. Porque o micro-organismo pode acabar morrendo em decorrência dessa refrigeração. Já tem outros que podem ser refrigerados, outros não, e outros têm um tempo de entrega até o laboratório. Então, pessoal, a amostra chega ao laboratório, a gente tem que saber alguns critérios que devem ser rejeitá-los. Porque a amostra pode chegar no tempo hábil e também pode chegar no pódio de coletor correto. Só que a gente tem que saber se realmente aquela amostra está dentro das condições para dar continuidade na análise. Por isso que é importante que aquela requisição seja preenchida corretamente. Desde o local da amostra, onde foi coletado, o horário da coleta e quem coletou. E, por exemplo, se aquela amostra, ela for uma amostra, por exemplo, proveniente de um líquido, por exemplo, vamos dizer que seja escarro. Se o escarro, observa que a amostra está meio transparente, observa que tem a presença de muita saliva e não do escarro, que é proveniente aqui da região dos pulmões. Esse já seria, por exemplo, um dos critérios de rejeição. E quais são os outros critérios que a gente vai ver aqui no outro slide? Os critérios, pessoal, é o quê? Verificar se a amostra está identificada. A amostra sem identificação não deve ser levada para a próxima etapa da fase laboratorial, que é a fase analítica. Você não sabe a quem pertence aquela amostra. Não tem identificação, não faz sentido você desperdiçar tempo para fazer o meio de cultura, desperdiçar tempo em analisar aquela amostra porque não tem identificação, senão você não vai ter como dar um laudo para aquilo. Outra coisa interessante é o quê? Frascos não estérios ou não íntegros. Por exemplo, chega uma amostra para a hemocultura coletada numa garrafa PET. Não pode. Tem que ser coletada num pote coletor ou nos frascos maiores, que, por exemplo, pode, se for para, no caso, de hemocultura, perdão, de urocultura, é aqueles potinhos coletores também, que é o ideal. Não íntegros, por exemplo, tem aqui o potinho coletor, ele está quebrado, rachado, e observou que ocorreu ou perda de amostra ou contaminação da mesma. Outra coisa que deve ser avaliada, se o material clínico está recebido em amostra com formalina, como, por exemplo, a amostra fecal. A amostra fecal não pode ser coletada para os testes microbiológicos, senão pode ser colocada formalina, porque a formalina vai acabar matando o micro-organismo, no caso, ou a bactéria ou o fungo, que pode estar causando aquela doença entérica no paciente. Quantidade de material, se é suficiente? Por exemplo, se eu tenho uma amostra fecal, perdão, uma amostra, e essa amostra pede para fazer, por exemplo, 10 testes, e ela só tem amostra suficiente para 2. Ela não deve ser utilizada, porque eu preciso de material suficiente para fazer todos os exames necessários que existem naquela requisição. Outra coisa interessante, é o quê? Discrepância entre a identificação da amostra e o pedido médico. Por exemplo, eu tenho uma amostra que ela foi recebida, é uma urina, e na descrição era para ser, por exemplo, sangue. uma discrepância entre a requisição e entre a amostra entregue. Isso também não deve ser utilizado. Outra coisa, pessoal, o quê? Não deve-se fazer, não deve-se dar continuidade a receber a amostra proveniente de ponta de catéter de fowler. Por quê? Porque essa ponta de catéter de fowler pode estar contaminada com microbiota do paciente, perdão, é com microbiota, é do ambiente e... Ah, beleza. Estou comprando pão para a amarela. Essa ponta de catéter de fowler, ela pode estar proveniente com microbiota do ambiente, pode acabar confundindo o laudo durante a confecção do exame. Vou botar aqui para vocês, ponta de catéter... Catéter... De fowler, de fowler. Vamos lá. As amostras. E vamos... A imagem. Vamos pegar aqui a mais legalzinha. Pronto. Cadê? Aqui são as sondas. O cara que tem aqui... Ah, vai dar certo. Vocês vão entender. Então, vamos lá. Projetou. E... Conseguindo observar. Deixa eu ver se está bem a imagem. Pronto. Aqui, pessoal. Algumas vezes, essa ponta de... Aqui, a ponta de catéter, ela é utilizada para o quê? Para o paciente não ficar recebendo diferentes perfurações. Já é colocada no paciente e a medicação já é colocada ali diretamente. Quando for fazer essa coleta, não pode ser aqui da ponta, porque essa ponta, ela vai ter a microbiota que pode estar presente no ambiente. Pode ser, então, contaminante e não condizente a uma situação clínica do paciente. Por isso, deve ter que tomar cuidado em relação a essa coleta. Outra coisa aqui, pessoal, voltando aqui para o slide, é o quê? Um critério de rejeição é o quê? Falta de informação no frasco ou na requisição. Se na requisição não tiver os dados completos do paciente ou alguma falta de informação, como, por exemplo, o teste a ser realizado, não deve ser dar continuidade ao exame. Ou se na própria amostra, no frasco que tem essa amostra, não tiver alguma informação, também não deve dar continuidade. Outra coisa, como critério de rejeição, porque não coube naquele slide, que ia ficar muito notado, é o quê? Mais de uma amostra colhida no mesmo dia e origem. Deve também ser rejeitado. Por quê? Imagino, por exemplo, uma coleta de uma hemocultura. Quando se afeta, então, a hemocultura, deve ser coletado, por exemplo, dessa região aqui do braço, após fazer a anticepsia. E se eu for fazer uma coleta no mesmo dia, eu vou fazer da onde? Do outro braço. Eu não posso fazer do mesmo local. E também é preferível o quê? Dar um tempo em relação a esse tipo de coleta. Porque imagina o quê? O micro-organismo, ele tem um tempo para crescimento. Por exemplo, uma bactéria, uma geração dela, demora cerca de 30 minutos. Ou seja, em 30 minutos, uma bactéria vira duas, depois de 30 minutos. Essas duas bactérias virarão 4 depois de 30 minutos. 8 e assim sucessivamente. É importante também ter ideia dessa questão, tanto do local, da coleta, como também do horário que vai ser coletado. Outro critério de rejeição é o quê? Suave seco ou suave único com múltiplos testes. O que seria o suave? Vou mostrar aqui para vocês. O suave, pessoal, é como, a grosso modo, ele é como se fosse um contonete grande. Ele é utilizado para fazer a coleta de algumas regiões. Por exemplo, vou lá para o famoso teste do coronavírus. Vou mostrar aqui para vocês. Como é a imagem. Vamos lá. Suponhamos, é assim mesmo que acontece. Quando é feito o suave, ele é introduzido aqui na região da narina. Ele vai, então, você vai passar pela fossa nasal e vai chegar aqui na região da nasofaringe. É aqui que é feita, então, a coleta. Suponhamos que eu precise da coleta desse local. Aí, o que é que foi feito? Fez a coleta e o suave chegou seco. Ou seja, não ficou tempo suficiente para ficar, como a gente pode dizer, esfregando na mucosa para recolher o material local. Ele vem seco, então, quer dizer que não tem amostra ali. Ou a amostra acabou secando, mesmo que a pessoa coletou corretamente, só que ela chegou, demorou muito tempo para chegar no laboratório e acabou secando. Quando seca, o micro-organismo é, então, perdido, porque ele vai acabar morrendo. Ou eu tenho um único suave para vários testes diferentes. Também não pode. Se eu quero fazer cinco testes, o ideal é a coleta de cinco suaves. Por exemplo, nesse caso aí do suave nasal. Tem outros testes também que o suave é colocado na região anal do paciente para poder fazer a coleta dos micro-organismos que possam estar na mucosa do reto para poder fazer alguns exames também. Se o indivíduo estiver sofrendo com doenças entéricas. Voltando aqui para o slide. Outra coisa também que o Thelmatan falou que é o quê? Se eu vou fazer uma cultura para micro-organismos anaeróbicos, ou seja, micro-organismos que não toleram a presença do oxigênio, ela é recebida em condições inadequadas. Suponhamos que eu vou ter aqui um frasco de, vamos dizer aqui, é um frascozinho aqui para a coleta e eu observei que esse frasco estava destampado ou ele estava trincado. Isso quer dizer o quê? Que o oxigênio possa adentrar dentro do frasco e acabou então esse oxigênio matando o micro-organismo anaeróbico aqui dentro. Se matou, pessoal, o micro-organismo, mesmo que eu coloque no melhor meio de cultura do mundo, ele não vai crescer. Por quê? Porque ele vai, já está morto. Ele não vai ter mais as condições de crescer no meio de cultura. E isso, pessoal, a gente finaliza a nossa aula do conteúdo sobre microbiologia, no caso aqui das requisições. A gente fala um pouco dessa aula da importância de uma boa coleta, essa coleta ser feita do local adequado para dar maior chance de isolar aquele micro-organismo. Os cuidados durante o transporte também, o tempo até essa amostra chegar no laboratório e critérios de rejeição. Porque a amostra não é só porque ela chegou no laboratório que ela deve dar continuidade. Porque muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento ou por falta de algum daqueles critérios que eu falei para vocês, a amostra deve ser rejeitada para evitar dor de cabeça no laboratório. Por exemplo, se uma amostra chegou sem identificação, você não vai saber a quem pertence. Ou se, por exemplo, aquela amostra chegou com a requisição. Várias requisições soltas com as amostras, você não vai saber porque o ideal, o correto é o quê? Que cada amostra esteja fixada com a sua requisição para não perder, para não ocorrer essa troca. E também as amostras, elas devem ser acondicionadas de uma forma que evitem caso venha a cair o seu derramamento e contaminar as demais amostras do mesmo recipiente que estão sendo utilizadas para o transporte. Então, pessoal, era isso que tínhamos para hoje. Qualquer dúvida estou à disposição.